Se numa casa tem uma, duas, três, quatro pessoas e a dona de casa reclama que o trabalho nunca acaba, imagina o trabalho do gari, poucos limpando e muitos sujando. A gente acha ruim, né, porque a gente quer manter a cidade limpa e o povo não ajuda, né. Dona Maria é viúva e tem duas filhas e dois netos. Há 16 anos realizando este trabalho, ela se orgulha do que faz. A gente sente bem com a cidade limpa, né, a praça limpinha aqui. A profissão de gari surgiu ainda na época do Império, no Rio de Janeiro, quando o empresário Aleixo Gari foi contratado para fazer os serviços de limpeza das ruas e praias. O Berlândia tem quase mil garis, que atuam na varrição e capina. Para se ter uma ideia, cada um varre em média um quilômetro e meio por dia, o que no total resulta aproximadamente 500 ruas limpas. Tem muita gente que passa e fala pra mim assim, aonde a senhora varre, a gente tem o prazer de passar, que é muito bem varrido. Faça chuva, faça sol, os profissionais da limpeza recolhem o lixo e fazem deste trabalho não só um meio de sustento, mas também um exercício de cidadania. A gente está muito bem, feliz, porque você está limpando, sujando, né. Eu acho maravilhoso esse serviço aqui. Não tem nada melhor do que esse serviço pra mim. Eu amo o que eu faço.